Carro Mendes, agora aqui no binário do Inílio, número 1000, porque eu estou na Melville Automóveis. Quer trocar de carro, mas está apertado, está sem dinheiro no bolso? Então vem para cá, vem para a Melville Automóveis, porque aqui tem carros com parcelamento na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Olha só a primeira super oferta. E tem para você, aqui na Melville Automóveis, este Renault Sandero Motor 1.0. Este é o modelo Expression, o ano dele é 2012, está bem calçado de pneus. Este, você vai dar uma pequena entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Agora olha só este Logan, Logan 1.0 modelo Expression, este é um 2012, está impecável, quer ir para a sua garagem. Neste, você dá uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui na Melville Automóveis, este Honda Accord 2.0 completo, câmbio automático, o Renault 2009, este está com preço de Honda Civic. Isto mesmo, com o precinho pequenininho, é para você trocar de carro. E mais, aqui da parcelamento, na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. E mais, aqui da parcela, sem consulta ao SPC, nem Serasa. E mais, aqui da parcela, sem consulta ao SPC, nem Serasa. E mais, aqui da parcela, sem consulta ao SPC, nem Serasa. E mais, aqui da parcela, sem consulta ao SPC, nem Serasa. E mais, aqui da parcela, sem consulta ao SPC, nem Serasa. E mais, aqui da parcela, sem consulta ao SPC, nem Serasa. E mais, aqui da parcela, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Obrigado.